E hoje é o dia internacional pela não violência contra a mulher, um dia que serve de alerta para toda a sociedade. A delegada do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis está com a nossa repórter Sara Medeiros, que neste momento reestabelece uma comunicação com a gente. Bom dia, Sara Medeiros, vamos falar sobre esse dia de conscientização pela não violência, já que é um dos crimes que mais cresce no Brasil. Infelizmente, é com você, Sara Medeiros, agora com a nossa comunicação reestabelecida. Então, Medeiros, boa tarde novamente. Nós procuramos um lugar melhor para que o nosso sinal ficasse agora sim, ok, para a gente poder falar desse assunto tão delicado. E como eu havia dito logo no início da edição do Balanço Geral, é um crime que muitas vezes ele é silencioso, que acontece na intimidade da vítima em casa e na maioria das vezes também é um crime que é praticado pelo companheiro, pelo familiar. A gente vai conversar sim com a doutora Renata Boim, que vai falar para a gente desse dia, né, que é mais um dia de reflexão, mais um dia em que as mulheres devem se conscientizar que elas não devem aceitar nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Boa tarde, doutora Renata. Olá, boa tarde. Realmente, mais um dia na agenda do combate à violência doméstica, a finalidade é sempre a de alertar as mulheres, as vítimas que vêm passando por esse tipo de problema, como também as demais pessoas que convivem com outras mulheres que são vítimas da violência doméstica, porém, ainda não tiveram coragem de denunciar, é uma data para refletirmos, saber o que nós, como cidadãos, estamos fazendo para ajudar as pessoas que estão passando por essa situação e também ajudar aos agressores, porque muitas vezes essa situação também tem que ser tratada na fonte, no agressor, para que isso não volte a acontecer com outras pessoas e para que essa violência cesse de forma a não ter reflexo em outras situações, porque a gente sabe que a violência doméstica, ela acaba enraizando e criando força em outros locais, como na escola, como na rua, porque as vítimas da violência acabam refletindo essa violência em outros ambientes também. Então, é uma data para reflexão e é uma data que também serve de alerta. Doutora Renata, a gente observa pelos dados já que foram registrados aqui no DAGV, somente esse ano de 2019 já superam os números do ano de 2018. Vocês atribuem o aumento da violência ou porque essa mulher realmente, depois da lei Maria da Penha, ela perdeu o medo, perdeu a vergonha de vir à delegacia e denunciar? Olha, como a violência doméstica, ela acontece de uma forma muito reservada, é muito difícil mensurar o número real da violência doméstica. Então, a gente se baseia no número de registros e esse número vem crescendo continuamente após 2006, que foi o ano que a lei Maria da Penha entrou em vigor. E a gente atribui esse crescimento à segurança que as vítimas vêm tendo ano a ano. As vítimas estão cada vez mais cientes dos seus direitos, cada vez mais por dentro do que a lei pode oferecer a ela, a nível de segurança pessoal. Então, as vítimas estão cada vez mais conscientes e dispostas a denunciar. Somado a isso, aqui em Aracaju, a gente está funcionando no regime de 24 horas no DAGV. Então, houve um aumento significativo no número de denúncias e na procura do trabalho policial após o implemento do plantão 24 horas. Esse ano já são muitos os inquéritos instaurados. A maioria desses inquéritos, eles também acabam em medidas protetivas? Sim, a maioria dos inquéritos instaurados, eles tiveram início com uma medida protetiva. Eu posso afirmar que mais de 90% dos inquéritos policiais, eles foram instaurados a partir de uma medida protetiva. Doutora Renata, ao longo dos anos, também muitas medidas pelo poder público foram tomadas para proteger ainda mais essa mulher. A gente tem hoje até, inclusive, a guarda municipal também, nesse auxílio dessas mulheres que têm a medida protetiva. Tudo que chega para conscientizar é muito bem-vindo. Certamente. A gente trabalha muito com a polícia militar e agora com a guarda municipal. É uma parceria realmente muito boa, porque é mais uma instituição que vem a se somar nesse combate, essa violência. A guarda municipal agora vem fazendo acompanhamento de medidas protetivas e traz os casos de descumprimento aqui para a gente tratar. Então, assim, a gente vê que é um somatório de forças com o intuito de diminuir a violência doméstica, a violência contra a mulher. A maioria dos casos que chegam aqui é justamente do companheiro que não aceita o fim do relacionamento? É, a grande maioria dos casos tem como pano de fundo o machismo, a insatisfação com o término da relação, o ciúme. Então, a grande maioria dos casos tem essa situação como pano de fundo. Mas nós temos também casos de mulheres que são vítimas dos seus pais, de irmãos, de filhos. Então, é uma diversidade de casos que são apresentados aqui a gente. Mas a grande maioria, a agressão ainda se trata de companheiro ou ex-companheiro e por situações de ciúme ou insatisfação com o término da relação. Lembrando que hoje o DAGV funciona também em sistema de plantão, o que facilita bastante. E aqui tem todo um acolhimento necessário, essa mulher. Exato. A gente procura acolher essa vítima, dar a ela o atendimento mais celere possível e fazer os encaminhamentos necessários, além do trabalho policial. Muitas vezes essa mulher precisa de um acompanhamento da defensoria pública, de um acompanhamento psicossocial. Então, a gente também faz esse encaminhamento para essas outras instituições, para esses outros entes parceiros, para que a mulher possa ser atendida de uma forma global e tenha seu problema resolvido de uma forma mais satisfatória. Renata, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, informações nesse dia tão importante como já foi bem dito aqui. Mais um dia de reflexão, mais um dia de alerta da violência contra a mulher. Tamires. Obrigada, Sara Medeiros, por suas informações. Obrigada também à delegada Renata Boim. Como você disse, é um dia de conscientização, sobretudo porque as regiões do Brasil onde mais ocorre esse tipo de crime é a região sudeste e a região nordeste do país. Por isso é importante que a gente rompa com silêncio e também participe dessa rede de proteção, sempre denunciando.